É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais, tudo o que quer me dar. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. É demais, é pesado, não há paz. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais, tudo o que quer me dar. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. É demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. Transcrição e Legendas Pedro Negri